Música Salve, salve galera do Mistura Fina, aqui no Rio Tinha Araújo E hoje a gente está no lugar delicioso, que é o Contemporâneo E nós vamos conhecer Marina Bueno, um show sensacional, Choro Canção E o Contemporâneo está cheio, cheio de gente bonita, cheirosa, vamos conhecer, vamos lá Marina, eu gostaria de perguntar o seguinte, essa energia toda, esse trabalho maravilhoso, artístico Tem toda a influência da sua família, não tem? É claro, porque eu não podia deixar de ser, né? Minha família é paraminense, muita gente deve conhecer meu avô, Silvio Lage Que era um poeta maravilhoso E que desde novinha, assim, meu avô sempre me influenciou muito Muito em leitura, assim, dessas coisas dele que eu lia E na vida, assim, de gostar de arte, de influenciar isso, né? De influenciar, que é, tanto tem, eu acho que minha família tem vários artistas Acho que essa influência do meu avô, da arte Com certeza, e você já havia me contado uma história deliciosa Que na época, quando você era criança, o que ele fazia sobre essa influência artística em você? É, porque quando eu era mais nova, aí a gente, eu adorava ler os poemas do meu avô E aprendia muito, assim, com os poemas dele Aí eu sempre interpretava os poemas dele Aí eu já chegava, assim, ah Marina, aquele poema Aí eu entrava e falava o poema do meu avô do jeito que ele me ensinou E isso, muitas histórias que a gente tem junto, assim, o avô era um homem muito especial Tanto que eu tava até te contando também, que quando eu fui fazer vestibular E tipo, ele, eu justifiquei pra ele de todas as formas possíveis Vários cursos pra eu fazer E ele falava assim, não minha filha, mas você gosta de arte Você gosta de teatro, pra que você vai fazer isso? E foi isso, foi o empurrão que eu fui entender um tempo depois, assim, de perder ele E que eu senti mesmo esse recado, assim, que eu não conseguia enxergar direito o que ele já enxergava Mas é um presente da vida que ele me deu O presente é você aqui conosco, no contemporâneo E esse trabalho de Carmen Miranda, como que apareceu essa proposta, assim, essa ideia? A Carmen era sempre uma figura que eu fui muito apaixonada por ela Porque eu acho ela uma mulher muito interessante, assim, além de ela trabalhar tanto como atriz Começou como cantora e foi pra Hollywood E foi a primeira cantora a se despontar, atriz brasileira em Hollywood E eu sempre achei a figura dela muito interessante E tive esse interesse, assim, de pesquisar, comecei a pesquisar algumas coisas E aí em 2009, nós comemoramos o centenário da Carmen Miranda E quando foi o centenário, surgiram várias matérias e reeditaram filmes E eu tive acesso a muito material, o livro, a biografia dela E quanto mais eu lia, mais eu estudava, mais apaixonada E aí as pessoas falavam assim, ah, mas eu não conheço nada de Carmen Miranda Aí eu começo a cantar o show, todo mundo canta todas as músicas São canções que foram, que fazem uma leitura da nossa inconsciente, né, quando criança E às vezes não sabemos quem é a Carmen Miranda, né São músicas que fizeram parte da gente, da história, assim, né E é esse que eu gostei desse show porque acaba remetendo a outros sentimentos, né Assim, sentimentos que estão no nosso armário, né, assim, dos sentimentos guardados A música tem esse dom de trazer, né, das pessoas Com o Eli Pereira, que toca bandolim e trombone Hoje ele não tocou trombone, mas ele toca bandolim e trombone maravilhoso O Frederico Lazzarini no pandeiro E eles são uma turma que toca um choro em Belo Horizonte, assim, há muito tempo E hoje em dia, choro cantado é uma coisa muito difícil, assim Porque o choro, ele é de origem, é instrumental E ali em Belo Horizonte eu não via muito choro cantado Eu via poucos, pouco acontecer Valeu, teu amor não me espreza Porque eu já vou até embora Eu sou do Jesus Estou honrado por ter apinhatado No evento aqui no Contemporâneo Eu quero só agradecer, viu, Mariana? Ai, muito obrigada, eu que agradeço Fico muito feliz de estar aqui Eu fico muito emocionada em cantar Iparade Menos Há um ano atrás eu estive aqui no Festival de Inverno Nossa, eu comecei o choro chorando Fiquei muito emocionante E espero voltar mais vezes aqui na cidade Mariana, muito obrigado Obrigada a você, querido Obrigada a você, querido Obrigada a você, querido Obrigada a você, querido E aí E aí Legenda Adriana Zanotto